Olá, pessoal! Hoje vamos apresentar o nosso top 5 das melhores serras sabrelétricas no mercado. Antes de começarmos, gostaríamos de pedir que você deixasse o seu like, inscrevesse-se no nosso canal e ativasse o sininho para receber todas as nossas atualizações. Agora vamos lá! Em quinto lugar, temos a Serra Sabre Vonder SS V1050, uma escolha excelente para qualidade e versatilidade. Indicada para madeira, plástico e metal, ela já vem com lâminas para diferentes materiais, permitindo cortes retos e curvos. Elétrica e disponível em 127 volts, com capacidade de corte de 150 milímetros para madeira, 60 milímetros para plástico e 10 milímetros para metal, esta serra é leve, pesando apenas 3,4 quilogramas, tornando o transporte e o manuseio muito mais fáceis. Além disso, seu cabo emborrachado proporciona conforto ao usuário e inclui uma chave Allen para facilitar o trabalho. A Vonder é conhecida por oferecer ferramentas de alta qualidade, incluindo modelos elétricos e a bateria. Em quarto lugar, temos a Serra Sabre Dual DW304PK B2, que se destaca pela sua notável capacidade de corte. Com um poderoso motor elétrico de mil watts, ela pode cortar até 300 milímetros em madeira e 130 milímetros em chapas e tubos. Com uma taxa de até 2.900 golpes por minuto e pesando 3,2 quilogramas, oferece uma excelente relação entre peso e potência. Esta serra possui recursos como velocidade variável e 4 posições para a lâmina, proporcionando versatilidade. Disponível em 110 ou 220 volts, o produto é bem avaliado, com 5 estrelas na Amazon, e inclui uma lâmina e maleta para facilitar o armazenamento e transporte. Uma escolha impressionante para trabalhos exigentes. Em terceiro lugar, temos a Serra Sabre Makita M4501G, que oferece um ótimo custo-benefício com sua potência elétrica de 1.010 watts. Adequada para uso profissional ou doméstico, esta Serra Sabre aplica até 2.800 golpes por minuto, demonstrando um desempenho notável. Com capacidade de corte de 255 milímetros para madeira e 130 milímetros para tubos de plástico, ela conta com recursos como velocidade variável e troca rápida de lâminas para aumentar a eficiência do trabalho. Disponível em 110 volts, a Makita é uma marca confiável, que recebeu reconhecimento, incluindo o Prêmio Reclame aqui em 2022, tornando-a uma escolha confiável para suas necessidades de Serra Sabre. Em segundo lugar, temos a Serra Sabre elétrica Makita JR3070CT, uma poderosa opção para manutenção, reformas e jardinagem. Com um robusto motor de 1.510 watts, corte orbital e partida leve. Vem com lâminas e maleta para maior conveniência, sendo bem avaliada em e-comércios e disponível em versões de 220 volts e 110 volts. Além disso, apresenta tecnologia antivibração AVT, dupla isolação, controle de velocidade e velocidade variável. Sua capacidade de corte é de 130 milímetros para tubos e 255 milímetros para madeira, porém, devido à sua potência. Pesa 4,6 quilogramas, exigindo avaliação cuidadosa de acordo com as necessidades de trabalho. E em primeiro lugar, temos a Serra Sabre Bosch GSA120, um equipamento potente e versátil, adequado tanto para uso profissional quanto para hobby. Com 1.200 watts de potência e uma impressionante taxa de 3.000 golpes por minuto, é robusta e durável. Graças ao sistema de transmissão de baixa fricção e a eficiente dissipação de calor do motor. A empunha dura ergonômica oferece conforto durante o uso, e o sistema de troca rápida de lâminas, sem a necessidade de ferramentas, agiliza o trabalho. Em resumo, é uma Serra Sabre elétrica de alta potência e qualidade, típica da renomada marca Bosch. E aí está, pessoal, o nosso top 5 das melhores Serras Sabre elétricas disponíveis no mercado. Esperamos que este guia tenha sido útil na sua busca pela Serra Sabre perfeita para suas necessidades. Os links com os melhores preços estão na descrição deste vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdo como este.